As máquinas da prefeitura começaram um trabalho de desobstrução já nas primeiras horas da manhã. A rua que está sendo aberta desta vez é a Joana Pereira, via que liga os bairros Coloninha ao Jardim das Avenidas. Na área, três famílias foram indenizadas, uma ação que complementa o trabalho de regularização fundiária do município. Essa rua aqui tem uma característica, além de fazer a ligação, deixar ela livre para que as pessoas possam trafegar nela, mas também a polícia militar, a polícia civil, porque é uma região um tanto quanto perigosa, então de qualquer maneira fica liberado para fazer esse tipo de trabalho. A limpeza dos terrenos em volta e boa parte das residências já foram destruídas, dando espaço à nova rua. Os trabalhos de limpeza e reparos devem dar continuidade ao longo da semana. A intenção é de que o novo acesso já possa ser utilizado na sexta-feira. Existiam três moradores e depois vamos fazer, colocar seixo rolado como foi colocado na rua Augusto também. O pagamento da indenização das três famílias deve acontecer ainda hoje no período da tarde. O pagamento da indenização das três famílias deve ser utilizado na sexta-feira. O pagamento da indenização das três famílias deve ser utilizado na sexta-feira. O pagamento da indenização das três famílias deve ser utilizado na sexta-feira.